Ao defendermos esse programa de governo, no que é o combate à corrupção de irrespeito, fizemos-lo não apenas para cativar o voto dos eleitores, mas sobretudo porque tínhamos consciência da necessidade de cumprir com este compromisso que se afigura vital para o nosso país. É o que estamos a fazer, mobilizando todas as instituições e a sociedade civil a se juntar à luta que é de todos. Caros camaradas, disse que o poder corrompe. Daí a necessidade de nas democracias, para além dos tribunais cuja missão é julgar e condenar, se for caso disso, para prevenir o crime devem existir sistemas de freios, de controle, como são o papel fiscalizador do Parlamento, órgão eleito representando os interesses do povo, ou ainda a ação da sociedade civil, que embora não eleita, representa também os interesses de extratos e franjas da nossa população. considero importante que o nosso próprio partido, pelas responsabilidades que tem, pela necessidade de partirem de si os bons exemplos para a sociedade, deve desempenhar também este papel dissuador, de freio aos eventuais apetites dos gestores de recursos do Estado. O partido deve ser o primeiro a levantar sua voz sempre que surjam sinais preocupantes da constituição de um império econômico de uma família, uma pessoa, não importa quem, sobretudo quando são comprovadamente usados fundos públicos ou de empresas públicas em empreendimentos que depois aparecem registados, como sendo privados. Se empresas públicas forem passadas para o domínio privado, a favor de familiares nossos, sem que se tenha conhecimento de algum concurso público, o partido deve ser o primeiro a denunciar, contrariar e, se possível, impedir. O partido deve condenar e impedir que as empreitadas das grandes obras públicas, como portos, aeroportos, centrais hidroelétricas, cimenteiras, ordenamento e gestão de cidades e outros, sejam entregues a nossos filhos, familiares ou outros próximos, se não obedecerem as regras e normas do concurso público, da contratação e da sã concorrência. O partido não deve aceitar nunca o monopólio de um único grupo econômico na comercialização de um produto tão valioso como os diamantes, o que pode ter como consequência a fuga das multinacionais do setor, que, no entanto, investem em outros países, até mesmo nos nossos vizinhos. Se, de forma pouco responsável, se confiar a um jovem inexperiente, à gestão de bilhões de dólares americanos do nosso país, o partido não pode ficar indiferente, tem de bater o pé perante tamanha afronta aos verdadeiros donos desses recursos que são o povo angolano. Quando tivermos a coragem de assumir esta postura, então o país sairá a ganhar, porque, se o exemplo vier de nós, temos a certeza que toda a sociedade nos seguirá. Neste combate contra a corrupção, aqueles que vêm perdendo privilégios autoadquiridos ao longo dos anos, deviam ter a sensatez e humildade de agradecer a este povo generoso por lhes ter dado essa possibilidade. e não se fazer de vítimas, porque a única vítima do seu comportamento ganancioso foi o povo angolano. Este povo que permitiu que uns poucos privilegiados mergulhassem no pote do mel com insaciável apetite, não merece tamanha ingratidão com manifestações de quem se julga no direito de continuar a manter o estatuto indevidamente adquirido. só mesmo a falta de patriotismo pode levar um cidadão nacional a desencorajar o investimento privado estrangeiro no seu próprio país, que pode trazer emprego e o pão à mesa dos angolanos. surpreende-nos o facto de cidadãos angolanos invocarem, quem sabe mesmo desejarem e até financiarem uma provável instabilidade política num país como Angola já bastante martirizado por anos de conflito. tratando-se de um assunto de segurança nacional, com certeza vamos acompanhar com a seriedade que o assunto requer. Este processo de reformas políticas e econômicas em curso no país já é irreversível. Angola jamais voltará a ser a mesma de há uns anos atrás. A Angola das oportunidades restringidas a uns quantos intocáveis que tudo podiam, essa Angola pertence à história. Caros camaradas, das oportunidades para o que Olha e